O abacate e o trusco do mato aqui, que os pés que pus para amadurecer um dia. Como é que está eles aqui? Vou cortar um desses para você ver como está. Olha que bonito, olha. Isso aqui, olha. Molinho mesmo, está tudo assim. Vou botar só para vocês verem. Que bonito, olha. Vou dar um pouco de abacate para o meu amigo também. Porque eu trouxe bastante, mas quando ele amadurece, eu dou para ver se eu conheço. Fica com Deus em todos vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.